Um destaque importante, ameaças que atingiram o jogador Messi, é isso? Exatamente, Dudu. O supermercado, que pertence à esposa do Messi, a Antonella Rucuzzo, foi atacado por dois homens que chegaram em motocicletas e efetuaram vários disparos. As marcas ficaram ali no local, a família está bastante assustada e, além dos disparos, os criminosos também deixaram um bilhete ameaçador, Dudu, dizendo o seguinte, Messi, estamos te esperando e ainda o bilhete diz que o prefeito da cidade, o Pablo Javkin, não vai defender, não vai proteger o Messi. A polícia foi acionada, já está investigando, câmeras de segurança já estão sendo buscadas ali, imagens, para tentar identificar esses homens que acabaram atacando esse supermercado na cidade de Rosário, que é a cidade natal do Messi, Dudu. 14 tiros não é brincadeira não, hein, Dani?